que não recebe absolutamente nada. No próximo mês, nós traremos, se o sistema se permitir, se os nossos técnicos, o colega de vocês, conseguirem fazer essa alteração, nós vamos mudar e fazer um pagamento por faixa de valor, onde dentro de todos os 100 mil servidores, mais de 100 mil servidores, vão receber então um valor que o caixa permitir, 5, 6 mil reais, para todo mundo. Não interessa quanto a pessoa ganha, vamos pagar ali, se for possível 5, se for possível 6, se for possível 7, o que a arrecadação nos permitir ter dinheiro na data do pagamento, que seria o dia 10, pagaríamos então a 100% dos servidores, e à medida que for, tendo a disponibilidade financeira, a gente vai complementando esses valores para aqueles servidores que têm faixa salarial maior. Então, isso é uma mudança que já pedimos para que seja feita, e a limitação para não ter sido feita esse mês agora, foi realmente de ordem sistêmica, de mudar ali, aquilo que já tinha sido gerado, tinha sido empenhado, e já estava liquidado para o pagamento, então, nos disseram que não era possível fazer. Os lançamentos, houveram alguns lançamentos assim, que nos chamaram a atenção, está me lembrando aqui o secretário Galo, os lançamentos de valores assim, muito altos, que no mínimo nos chamou a atenção, já pedi hoje à Contraladoria Geral do Estado que faça uma auditagem naquilo lá, para a gente no mínimo...